Salve Família Tricolor, Turbina por aqui. Giro de notícias neste fim de noite desta terça-feira para deixar você atualizado sobre as informações do São Paulo Futebol Clube. Muitas notícias aí, a gente vai falar sobre a Libertadores, sobre a culpa que está sendo atribuída ao Ramos Rodrigues pela eliminação para o Novo Horizontino. Também as informações do São Paulo na Libertadores, o treino do São Paulo também já de olho nesses confrontos da Libertadores. Agora o São Paulo volta só em abril e a gente vai falar disso também. As informações também do futebol feminino e as novidades do São Paulo que ainda está devendo e a gente vai falar do déficit de mais de 60 milhões que tem no Tricolor. Muito obrigado aqui pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que ajuda muito e para você concorrer a premiações e produtos oficiais do São Paulo. Para concorrer, se inscreva, deixa o seu like e o comentário que é importante e a gente vai falar do Tricolor. Primeiramente, galera, vamos falar aqui da eliminação ainda do São Paulo, né? E eu até trouxe na live aqui, ó, das últimas eliminações do São Paulo no Paulistão, de 10 confrontos, né? O São Paulo caiu em 5 eliminações. Então, exatamente aí nas quartas de final do Paulistão para Penapolense em 2014, Aldax em 2016, Mirassol em 2020 e Água Santa em 2023 e Novo Horizontino em 2024. Então, não é a primeira vez que o São Paulo acaba sendo eliminado de forma vexatória, né? Passando vergonha, porque é um gigante e acaba sendo eliminado para um time de menor expressão, para um time menor, né? Então, não é de hoje. E aí a gente tem que pensar também nessa eliminação e ver o porquê que ela aconteceu, né? Acredito aí que o mais responsável pela eliminação é o professor Tiago Carpini, o técnico do São Paulo, só que nos últimos dois dias aí, depois da eliminação, segunda e terça praticamente, muitas coisas surgiram, né? O Cicinho que tem uma fonte no São Paulo e essa fonte disse para o Cicinho que o Ramos treina apenas 30 minutos por dia e vai embora, não treina mais que isso. Mas a gente vê o Muricy dando entrevista no canal do Arnaldo Tironi, né? Falando que o Ramos treina bem, que o Ramos se dedica, que o Ramos é um jogador diferenciado, que precisa jogar. E aí você vê também o Lucas na zona mista falando bem do jogador, o Rafinha falando bem do jogador em podcast, em programa de televisão. Então, não dá para a gente saber quem está falando a verdade, né? Alguém está mentindo nessa história. Mas eu acredito aí que o Ramos Rodrigues não é esse chinelinho que está sendo passado. O fato dele não bater o pênalti trouxe muito mais polêmica do que a própria eliminação aí para o Novo Horizontino. Porque a culpa que estava de responsabilidade, vamos pensar assim, que estava sobre o Carpini por conta da escalação, do sistema de jogo, do desempenho, da escolha nas penalidades, da forma com que trocou também os jogadores, toda essa responsabilidade acabou indo para o Ramos quando ele não bateu o pênalti. E aí Diego Costa acabou errando e Michel Araújo acabou errando. Mas tinha muitos outros jogadores também para bater o pênalti. Tinha o Eric, tinha o Alisson, que poderia bater o pênalti. Tinha o Arboleda, que também é zagueiro. Tinha vários outros jogadores para bater o pênalti. Então, um time que tem 11, foram pelo menos 5 cobranças. Então, o São Paulo hoje, ele precisa ser mais blindado. Muitas informações acabam saindo, informações erradas. E quando cai, por exemplo, no ouvido de um jogador, de um ex-jogador como o Cicinho, que acaba falando, às vezes, sem ter prudência, sem ter coerência, ou sem ter a informação correta, acaba prejudicando ainda mais a situação do São Paulo. E o Cicinho não é jornalista. O Cicinho foi jogador de futebol. Hoje está num programa, às vezes, impulsionado ali pela pressão do programa e acaba falando coisas que não deveria. Então, se não tem toda a certeza, então agora também o Cicinho teria que provar que o Ramos só treina 30 minutos. Porque isso gerou uma polêmica ainda maior e prejudicou ainda mais a imagem do Ramos no São Paulo. E a torcida agora fica mais dividida. Uma parte que critica o jogador, a outra parte que critica o técnico. Então, a gente tem que começar a pensar no São Paulo mais blindado, sem vazar informações. Isso seria o mais importante para esse momento, que o São Paulo vai ficar como pré-temporada, até o começo de abril, que é quando inicia a Libertadores. Agora, na minha opinião, o Ramos não tem culpa da eliminação do São Paulo. Ah, poderia bater o pênalti? Poderia assumir a responsabilidade? Sim, mas a gente não está ali no meio para saber como foi feita a escolha dos jogadores. E isso também não fica transparente para nós, porque ninguém quer falar e quem fala, às vezes, não fala tudo o que precisaria falar, tudo o que poderia para trazer a transparência para a torcida. Então, na minha opinião, o erro maior dessa eliminação foi do Thiago Carpini e o Ramos Rodrigues não tem culpa. A responsabilidade é de todos. E aí o Si acaba entrando em campo, né? Se o Ramos Rodrigues tivesse batido o pênalti errado, e se o Luciano tivesse feito o gol que perdeu, e se o Arboledo, o Diego Costa e o próprio Luciano, que estava no lance do gol do Novo Horizontino, tivessem marcado o Rômulo? Então, tem muito Si nessa história e a gente não tem como culpar nem o Ramos Rodrigues, né? E trazer uma responsabilidade aí para o Thiago Carpini, que é quem escala, que é quem monta o time, que é quem treina o time, e os jogadores que bateram o pênalti também. Acabaram errando, errando, ali, o que pode acontecer, mas acertaram nos treinamentos. Então, galera, agora o Paulistão foi embora, já passou, vamos pôr um ponto final nessa história, e vamos começar a olhar para a Libertadores. Porque a mídia clubista, a mídia toda está contra o Ramos Rodrigues, e tem causado cada vez mais polêmica. A mídia vive disso. E ela quer tripudiar em cima do jogador. E toda essa pressão é um medo muito grande do Ramos dar certo no São Paulo. Porque se o Ramos dar certo no São Paulo, as coisas vão mudar, o time vai jogar mais, o time vai ficar ainda mais perigoso, mais forte. Então, agora, a gente tem que tentar blindar também o São Paulo, a instituição da mídia. E você, torcedor, é responsável também por isso. Se você ama o São Paulo, não dê lugar para a mídia, essa mídia da rede aberta, que só quer tripudiar em cima do tricolor. Fortalece a mídia alternativa, que vem aqui defender a instituição, defender o time que a gente torce, que é mais importante. Vamos falar de informações da Copa Libertadores, e eu quero compartilhar na tela com você. Então, a ordem dos jogos do São Paulo na Copa Libertadores de 2024, os jogos que começam na semana de 3 de abril, o São Paulo visita o Tagéres, fora de casa, o São Paulo que está no Grupo B. A semana de 10 de abril, o São Paulo recebe o Cobressal em casa. Depois, na semana de dia 24 de abril, o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo joga fora de casa nesse jogo. Depois, contra o Cobressal, semana de 8 de maio, o São Paulo também joga fora. E aí, na semana de 15 de maio, o Barcelona de Guayaquil vem jogar no Morumbi, o São Paulo joga em casa. E depois, o São Paulo recebe, na semana de 29 de maio, o Tagéres jogando em casa. Então, os dois últimos jogos, o São Paulo fecha jogando em casa, sabendo da responsabilidade de buscar o placar ou não para a classificação. Na minha opinião, galera, esse grupo não é um grupo tão ruim, tão forte, que poderia prejudicar o São Paulo. E eu acredito que dá sim para o São Paulo classificar com tranquilidade. Talvez no primeiro, talvez no segundo lugar do grupo, classificam dois. O terceiro do grupo vai para a fase de playoff da Sul-Americana. Mas eu acredito que dá sim para o São Paulo ganhar. Então, tem que pelo menos buscar um ponto fora contra o Tagéres. Venceu os dois jogos em cima do Cobrestal, tanto em casa como fora. E aí já soma sete pontos. Depois, empata com o Barcelona de Guayaquil fora e soma oito pontos. E vence os dois jogos em casa contra o Barcelona e também contra o Tagéres. E aí o São Paulo que consegue chegar e ir pelo menos a 14 pontos ali. Numa expectativa boa, né? Agora, se conseguir vencer todos os jogos, melhor ainda, né? O São Paulo que poderia assumir aí a melhor campanha da primeira fase. Se conseguir vencer todos os jogos. Mas o que é muito difícil aí para o time do Thiago Carpino. Vamos falar também de informações. O Cazares vê o grupo 90% fechado no São Paulo e aposta em oportunidade de mercado. O Cazares que concedeu entrevista após o sorteio da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores e acabou falando sobre o elenco do São Paulo. Diz que está de olho no mercado, esperando propostas e oportunidades de mercado. E agora só falta o lateral esquerdo para fechar aí o elenco, né? Lembrando que chegou o zagueiro canhoto, o Sabino, e o atacante ali para a posição do Caleri, com o André Silva, né? Então, o Cazares concedeu a entrevista e a informação que está no GE. E agora falta apenas aí um lateral esquerdo para suprir a necessidade do elenco. O Cazares aí que evita fazer contratações pagando, né? Um ou outro jogador. Mas o Cazares que está de olho no mercado. Ele diz também o seguinte, abre aspas, tem a Copa América, Arboledo e Ferraresi são selecionáveis, mas o Sabino vai colaborar muito e acreditamos que ele pode contribuir. Aí completou o presidente, né? Então agora a gente vai aguardar aí as decisões também do Elton, se vai renovar, se não vai renovar, mas até o final do ano aí a gente tem o lateral. Então a gente tem também aí a informação dos jogadores que chegaram, Sabino, André Silva, além de Eric, Luiz Gustavo e Bobadilha e Ferreirinha. Então vamos aguardar para ver se vem um lateral esquerdo aí, a única posição que o São Paulo está precisando no momento, né? Informações também sobre 2023, né? Infelizmente aí o déficit do São Paulo, né? E aí também tem a receita do clube nos últimos anos. 2023, o São Paulo conseguiu arrecadar 680 milhões, 2022, 660 milhões, 2021, 425 milhões, 2020, 415 milhões, né? O problema financeiro do São Paulo herdado pelo Casares pela contribuição do Leco, né? Um dos piores presidentes da história do São Paulo Futebol Clube, né? Os valores aí que o São Paulo tem, né? Foram pelo menos 62 milhões aí de déficit do ano passado, né? Então o São Paulo fechou a temporada com o déficit de 62 milhões e 200, mas com um novo recorde na arrecadação de 680 milhões, né? Nas receitas de 2023, lembrando que o São Paulo teve uma alta na média de público da torcida tripolor. E agora o argumento, galera, do Casares pra isso é que o São Paulo não vendeu nenhum jogador no ano passado, né? Então poderia ter vendido tanto o Pablo Maia como também Rodrigo Nestor e o Beraldo e o São Paulo acabou segurando esses jogadores porque priorizou a questão aí de título, né? E precisava conquistar um título expressivo e aí acabou conquistando o título da Copa do Brasil, né? Então o tricolor aí que gastou o ano passado com o elenco cerca de 76 milhões de reais aí com contratações e renovações. O resultado negativo em ano com arrecadação inédita indica aí um aumento substancial nas despesas do clube, né? O São Paulo que atualmente deve mais ou menos aí aproximadamente 666 milhões de reais, né? Uma grana bem alta que o São Paulo está devendo aí na praça, né? E vamos ver se o Júlio Casares consegue aí colocar isso daí na linha. Para a gente falar do futebol feminino o São Paulo goleia o Havaí Kinderman no Brasileiro Feminino e assume a liderança. O São Paulo que venceu as leões por 4 a 0, né? A reportagem aí da Mariana Becker de Florianópolis atualizada há pouco tempo. A vitória do São Paulo em cima do Havaí Kinderman e o São Paulo agora é líder da competição, né? Já o Havaí Kinderman é o 13º colocado aí e está aí na zona de rebaixamento momentaneamente, né? Na tabela do Brasileiro Feminino. Informações do Tricolor Paulista. A gente atualizou vocês sobre as notícias do São Paulo. Essa polêmica envolvendo as declarações do Cicinho falando a respeito do Rames e também as notícias financeiras aí do Tricolor além das informações da Libertadores. Agora, a gente vai aguardar o próximo jogo, né? A estreia do São Paulo na Libertadores com o Tagéres no início de abril. Tem uma pré-temporada aí com o Thiago Carpini e vamos torcer para ele conseguir melhorar esse time do São Paulo. Já que ele não vai sair, então que ele melhore esse time, né? O Cazares também na coletiva na entrevista ali após o sorteio da Libertadores acabou garantindo a permanência do treinador. Falou que vai seguir o projeto que não dá para mandar o Carpini embora com dois meses que eles acreditam no técnico e no trabalho do técnico e o elenco também está fechado com o Thiago Carpini. Agora, a responsabilidade vai aumentar ainda mais tanto para o técnico como para o elenco e também principalmente para a diretoria. Informações aqui no Turbina Tricolor. Gostou? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto mais uma vez. Uma excelente semana para você. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé onde a moeda cai em pé. Salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu! Tricolor do Morumbi, Tricolor do Morumbi,